Olá pessoal, estou aqui com mais uma videoaula para dizer como jogar jogos de Play 2 no seu Nintendo 64. Muito bem, primeiro, eu estou aqui com o controle de Nintendo 64 e agora vamos às fitas. Pokémon Stadium GoldenEye 007 Internacional Superstar Socker 64 E RMC Vou botar aqui a fita do Pokémon. Cadê? E agora eu vou ensinar a como jogar um jogo de Play 2 no seu Nintendo 64. Pronto, aqui está um jogo de Playstation 2, Ape Escape 3. Vou jogar e ela foi!